Mais uma oferta aqui na 4F Motors, é isso mesmo Agora venho apresentar esse lindo Lancer 2.0 automático Câmbio CVT, completaço, modelo GT com acessório teto solar É isso mesmo, carro muito bonito na cor branca né No qual, no mercado de hoje a cor branca é uma das cores mais desejadas do mercado E ainda mais nesse modelo aqui especificamente, combina ainda mais né Vamos fazer um vídeo de 360 graus nesse carro, para vocês verem o espelho da pintura Olha que roda bonita, original do carro Vamos lá Está fresquinho, acabou de chegar aqui na 4F Motors, no tatuapé Esse maravilhoso Lancer, que pode ser seu hein É isso mesmo Vamos fazer aqui a gravação em câmera lenta Aqui ó, teto solar elétrico Carro com bom funcionamento de motor, câmbio, suspensão É isso aí né pessoal, é mix ofice Carro japonês, são carros diferenciados Vou mostrar aqui o interno desse lindo automóvel Ele vem equipado com um banco em couro Olha só Vamos começar aqui ó, vamos começar agora aqui na dianteira, na porta esquerda do carro Carro novo, novo, novo Bem conservado Central kit multimídia, original da própria montadora Dos melhores câmbio do mundo, câmbio CVT, é isso mesmo Volante multifuncional com piloto automático com controle de velocidade Olha só Esse aqui é os câmbio borboleta, reduz a marcha Aqui você coloca a marcha Carro novinho, tem até o sensor aqui do estacionamento Esse aqui não está para andar não, mas para desfilar é com ele hein Para desfilar é com ele Todo original Viu, não é carro repintado Carro original gente Lá do cartelar aprovado Todas as revisões feitas na concessionária Até o ano 2020 Tá Você compra esse lindo carro Aqui na 4F Motors Um carro de procedência Tá Tabela FIP 52,5 Valor de mercado 52 Aqui na 4F Motors Você paga R$ 49,990 E tem um dos milhares pós-venda Da região Beleza? Vou mostrar aqui o nosso WhatsApp Que é o 940697236 Daniel da 4F Motors É isso aí pessoal Aguarde seu contato